Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o Scroogements, que me trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera Hoje eu tô aqui com o Gamer, que ele também tá gravando um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Black Ops 2, só o Call of Duty 2 E eu tô jogando esse jogo, que é uma hack, que vai entrar nos meus jogos para entediados É tipo... É seriamente um modo, né? Não, é um hack do Pokémon Escape from Lavender Town Pressione para continuar Esse jogo tem... Poxa, 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 preciso abaixar o volume dessa bagaça Caralho, caralho, caralho Tá, tá Game Will True Tá, ele vai, ele vai, tipo... Ele vai meter na minha vida real Alguma coisa Lavender Town E é essa música que eu tô ouvindo agora Essa musicinha, ela criou uma sintonia junto com... Ela... A sintonia dela criou um... Uma espécie de sábio, mas você é muito que vai se imaginar um cara Mas não... Tecnicamente, um cara conseguiu desvendar a música Assim, vocês não tão vendo a imagem muito ruim mesmo, galera Me perdoem, mas... É porque... Isso aqui é o jogo mesmo É em si Eu não consigo mudar Tipo... Desculpa mesmo É... Mas dá Mas dá Desculpa mesmo Eu vou... O jogo vai estar na descrição Estranho Eu não vi... Olha, dizem que não era... Tá, aparentemente... Tem dinheiro Ele não está bem hoje, esse cara Pra, tipo... É, né Tecnicamente Uh, tranquilo Tô muito tranquilo ouvindo essas palavras Ah, desse jogo Desculpa mesmo, galera Por ter esse... Telinha pequena Que... Tá vendo uma coisinha preta? Ah, tá Você é o nome Shader e não pode falar Porque você não tá bem hoje Eu acho que... Eu não vi o vídeo, mas... Cara, eu acho que eu já entrei em tudo E não aconteceu nada até agora Eu vou tentar sair da cidade Tá, não dá Tá, não dá Deixa eu ler a plaquinha Lavender Town A cidade dos espíritos Ui, ui, ui Rosa do... Do mudador de nove, vamos dizer Respeite as almas Tá É isso só Nossa, tipo... Olha só, galera Eu vou falar A coisa mais feliz Que ainda não aconteceu Um dia que eu tava jogando Salt Cube Eu tava... Eu achei um cara Aí eu ia lutar com ele, né Tipo, a gente ia fazer Nossa batalha do jogo Ô caramba Aí Ele matou E eu tinha tacado uma granada Aí ele pegou O jogo Tem uma granada O jogo não correu Tipo Eu não vou, cara O gamer aqui Ele mata muito, velho Ele é o cara mais Todo o que tem Não tem Não tem esse Descubir comigo, cara Tá Aparentemente Era pra ter uma escada Aqui, mas Cara, se eu tô jogando Pra que você se for Eu tô falando Tá Tá Então Sei lá Eu já fui em todo lugar Será que eu não fiz alguma coisa direito? Eu 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 Não sei Mas acho que eu vou fechar o jogo Sei lá Acho que nem vou postar esse vídeo Oi? É Então é isso Baralho 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 Isso aqui Não, não, não Coisa maldita Coisa maldita Vocês só tão vendo Acompanhando a tela dele Só que você Galera Ah, isso dói o ouvido Uma escadinha Au, 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 au Não, capeta Gente morta Gente morta Gente morta Que coisa de capeta é essa? Ele sabe o nome do meu computador Ele sabe meu nome Ele sabe o nome do meu computador Você vai morrer Você vai morrer Bom trabalho Você Enjoia e relaxa Música calma Você não Já leia agora Cala a boca Cala a boca Eu já leio agora Minhas mãos estão frias Galera Galera Vocês não leram o texto Mas eu li Cara Eu vou ver Eu vou dar uma olhada Depois no vídeo Então fique com essa imagem Tranquila Tranquila Da vida Da minha antiga Desse jogo Desse jogo aqui Cara Se tu for suicidar Eu vou te reviver Eu vou te matar Tá grande Isso Ai Eu gelei agora Tá bom Então galera O vídeo vai ficar por aqui Fique com essa imagem Já comecei E terminei Porque eu não achava Que o jogo Era tão Tipo Pra entediados Eu não achei Que Gamer Gamer De verdade Eu vou Quem que eu jogue Eu vou Esse aqui Vai ser um vídeo curto Então espero Que vocês tenham gostado Só olhem Pra Olha Cara Esse jogo me surpreendeu Eu não achava Que ele ia ficar Em full screen Eu deixei ele Normalzinho Só que daí De repente BAM O jogo ficou Em full Daí Eu não consegui gravar Desculpe galera Realmente Desculpe Eu vou pausar E vou tentar Mais uma vez Mais uma vez Ah e nesse vídeo Vai ter A intro Então Fiquei infeliz Já volto Ok galera Eu voltei aqui Oi O que que tu falou Deixa eu só Eu vou colocar Eu vou colocar aqui Tipo Eu meio Que são Unir vídeos Aí eu Fiquei infeliz Um negócio Que eu quero Sim 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 Então galera Voltei aqui Agora vocês vão Ler Ler em tudo E vamos continuar Vocês estão vendo Essas coisas Que é mais ou menos O vídeo antídoco É mais ou menos Assim o jogo Bem estranho Vamos dizer E eu vou fechar Esperem Três Dois Um Foi Essa é a imagem Que vocês vão ver Eu vi na verdade É isso que acontece Tá piscando Tá piscando Tá piscando Tá piscando É afinal Cadê as pessoas Cadê as pessoas 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 Cadê pessoas Cadê a recepcionista Gente morta Gente morta Gente morta Agora vocês veem É agora eu vou ficar Tranquilo Porque Agora vocês estão Vendo as coisas Finalmente Você está aqui Na verdade Esse jogo Não é todo mundo Você abriu Um computador E escolhe Tomil Nesse caso Meu sobrenome É Tomil But starting At negative Screen Tá Is fatal For the human Brain Is Now you Will die Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Idiota Jogo idiota Jogo Tem problema Então É assim Que é o jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço E fui Tchau Tchau galera Tchau